Apreciate pra você, uma delícia pra você fazer aquele almoço gostoso durante a semana, que horário, Edir? Durante a semana das 11h às 15h30. Gente, ó, aproveitando, você pode fazer o seu evento aqui também, viu? Pode fazer festa de aniversário, casamento, né? A gente tem um espaço maravilhoso. Quantas pessoas cabem aqui? Aqui cabe 200 pessoas sentado, totalmente climatizado, né? Pode vir, ligar, fazer seu cardápio, que a gente fecha na hora. Final de semana é uma delícia pra você vir com a família também, que tem o espaço KID, né? É espaço KID, cama elástica, pra criançada, com monitora. É, a gente tem um convidado especial hoje aqui, você aproveita o espaço KID, né? Quando vem também, né? Gente, ó, sempre um cadastro super especial, massas. Tem também agora durante o inverno, ó, caldinho, ó. Olha que delícia que tá isso aqui hoje, hein? Muito cremoso. Sempre um peixinho pra você também, um buffet completasso, tanto na parte das saladas como nos pratos quentes. Ó, deixa eu mostrar o feijãozinho, ó. Tem um feijãozinho tradicional, um feijãozinho gordo aqui, ó, com linguiça. Uma feijoada maravilhosa. É uma delícia, é bom demais. Passa o endereço pra gente, Edir. Rua Prudente de Moraes, 767. Telefone? 3, 4, 2, 2, 9, 6, 7. Ó, é aqui que você vai fazer o seu evento e saborear uma alimentação maravilhosa. Venha pra cá.